E o Piauí recebeu hoje um novo lote de vacina contra a Covid-19 para crianças com idade a partir de 3 anos. A cobertura vacinal completa entre as crianças é fundamental para garantir o controle da doença. Aos 3 anos de idade, o sistema imunológico das crianças é mais frágil do que o de adultos. Por isso, a pediatra Brenda lembra aos pais a importância de vacinar os filhos contra a Covid-19. Então a importância é justamente porque essa nova cepa que a gente está vendo aí, ela é altamente transmissível. Ela se concentra mais na via aérea superior, que vem a ser nariz e boca, e justamente por conta disso, ela é mais fácil de ser transmissível. Então se essa criança está vacinada, ela tem o que a gente chama de imunidade, ou seja, ela tem uma certa proteção. Ela vai ter a doença? Ela vai ter, mas ela vai ter a forma leve. O Piauí recebeu nesta terça-feira mais um lote com 16.700 doses de Coronavac enviadas pelo Ministério da Saúde. Os imunizantes serão destinados à segunda dose para crianças de 3 a 11 anos. Segundo a Secretaria de Saúde do Piauí, 22.131 crianças de 3 a 4 anos já receberam a primeira dose. A mesma faixa etária de idade que já tomou a segunda dose é de 10.016 crianças. O público de 5 a 11 anos que recebeu a primeira dose da vacina é de 298.993 crianças. E 242.505 nessa mesma faixa etária tomaram a segunda dose. A Secretaria de Saúde do Piauí trabalha agora no envio dos imunizantes para os municípios do estado e reforça o pedido para que os pais levem os filhos para tomar a vacina. Pedimos aos pais responsáveis que levem suas crianças aos locais de vacinação nos seus municípios para completar as doses do esquema vacinal. A pediatra reforça. Os pais não devem temer a vacina, e sim a doença. É um vírus totalmente agressor, ele não agride só o pulmão, ele pode sim fazer uma inflamação no tecido do coração, que é o que a gente chama de miocardite. Ele pode fazer uma inflamação no fígado, que é o que a gente conhece como as hepatites. Então, se você vacina seu filho, ele vai conferir uma proteção sim para evitar essas sequelas. O importante de ser dito é isso, que a gente tem que chamar atenção não só para a infecção aguda, mas para o pós-Covid.